Bom dia! Que dia especial, né? Pra muitas pessoas, se comemora assim, em grande estilo. Hoje eu tenho receitas especiais pra esse Dia dos Namorados, pra você fazer aí pra sua amada, pro seu amado. Pega essa receitinha agora, às 10 da manhã que eu tô começando, e aí você já faz à noite, né? Pra esperar ele ou pra esperar a sua amada. Quem estiver por casa, prepara, tá bom? Então hoje eu quero desejar a todos os namorados, aos eternos namorados, marido e mulher, essas pessoas que estão, tenham convivência junto, tá? Que é muito difícil convivência gente a dois. Mas a gente vai fazendo de tudo pra dar certo, pra estar bem, né? É a sequência da vida. E vamos comemorar esse dia? Vamos dar motivos pra que tudo esteja bem. E eu tenho receitas especiais pra você, fáceis, pra te dar ideia, te dar dica, né? De como você preparar essa receita pra hoje à noite. Beleza? E tem também dicas de mesa posta, de como você colocar uma mesa bonita, com a minha amiga Daiane. Ela vai estar dando essa informação pra você no programa de hoje, tá? E devo lembrar você também que nós estamos gravando diretamente aqui do Mr. Júnior, do São Conrado, tá? E você tem que vir fazer suas compras aqui, gente. Tem que aproveitar a sexta-feira, que tem promoções, muita verdura, muitos legumes. O açougue tá completíssimo pra você poder fazer as suas compras aí pro dia dos namorados. E dia dos namorados é todo dia. Você domingo já faz um churrasco com a carne maravilhosa aqui do Mr. Júnior. Ele tá bonito o açougue hoje, hein, gente? Tá prontinho pra você levar essas carnes fantásticas aí pra casa. Vamos começar? Que receita que eu tenho pra você? Eu tenho arroz da Piamontesa. Eu quero que você anote os ingredientes. Tenho filé de frango e tenho filé de carne pra eu preparar dois tipos de acompanhamento pro nosso delicioso arroz Piamontesa. Anota os ingredientes do arroz Piamontesa. dois copos de arroz lavado, meia colher de óleo de oliva, uma colher de alho picado, um sachê pequeno de champignon, 100 gramas de queijo do tipo mussarela, uma lata de creme de leite e sal. Anotou os ingredientes? Bom, gente, já higienizou. Lavei bem as minhas mãos. Você tem que fazer esse processo em casa, não pode esquecer. Coloquei meu álcool gel antes de começar a trabalhar, tá? E a mesa também nós higienizamos com álcool, passamos o pano descartável que nós temos aqui à nossa disposição. E vamos pra receita. Gente, não é difícil de fazer, mas eu gosto de te dar dicas. Vamos colocar na panela, primeiramente, pro nosso arroz, o nosso óleo de oliva e o alho pra começar esse trabalho aqui. Gente, esse arroz eu gosto de preparar. E quem come o arroz da Piamontese ama, adora. Bom, deu a douradinha, já vamos fritar o arroz. Não deixa queimar o alho, hein, minha amiga? Dá uma fritadinha no arroz. Olha, você pode substituir o creme de leite por nata. Existe as natas já no mercado, tá? Fica muito bom também. Quer colocar um requeijão cremoso? Diminui o creme de leite pra dar uma cremosidade melhor? Pode fazer, dá certo. Mas eu vou fazer um Piamontese com a simplicidade que você vai adorar. Bom, deixou fritando. Você tem, eu tenho água aqui, mas você poderia ter cozido legumes pra acompanhar também as carnes e o arroz. E utilizar a água com os legumes, a água dos legumes cozidos aqui no feitiço do seu arroz. Vamos lá. Estou colocando a água. Colocamos a água até cobrir. E agora é importante você colocar o sal nesse meio tempo aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Sal eu sempre deixo pra você colocar do seu gosto. Colocado o sal, você já põe uma tampinha pra ajudar. Não deixa o fogo muito forte, não. Eu vou até dar uma baixada aqui na nossa temperatura. Maravilha. Ficou bom. Gente, estou fazendo com arroz comum. O objetivo aqui é fazer um arroz cremoso. É substituindo um risoto. Fica delicioso, fica tão bom quanto. Essa é a dica que eu estou te dando, tá? Enquanto está cozinhando, eu peguei retalhos de mussarela, gente. Peguei retalhos de mussarela que eu tinha na geladeira. Vou fazer os cortes. Eu tenho mais ou menos 100 gramas aqui. Olha o cheiro do arroz com alho. Que delícia. Aí você dá umas cortadinhas nos retalhos aqui. Está cortado. Vamos olhar o nosso arroz como está. Dá uma olhada como está nosso arrozinho. Abri na hora certa. Está no ponto. Gente, vamos colocar um pouco de creme de leite. Creme de leite é o 17% de gordura. Ele está escrito na caixinha. Os outros são os finos, são os mais simples, tá? Então, coloca esse de 17%. E agora, a nossa mussarela aqui dentro. Coloca a mussarela. Dá uma boa mexida. E por último, para fazer o remelexo, entra o champignon. O fogo está desligado, gente. Eu preciso ir para o intervalo. Não tem jeito. Eu tenho que ir para os comerciais. Mas eu volto com a continuidade dessa receita, com muito capricho, para você que está me assistindo. Diretamente do supermercado Mr. Junior. Já volto. Já vou começar a receita. Eu quero que você anote os ingredientes do nosso filé de frango, de acompanhamento com o nosso arroz, a Pia Montese. Anota aí. Dois filés de peito de frango, sal a gosto, um dente de alho amassado, uma colher de açafrão da terra, uma colherinha de pimenta do reino preta em pó, óleo, o quanto basta. Uma cebola grande cortada em fatias finas, dez tomatinhos cereja inteiros e quatro colheres de sopa de água. Já anotou os ingredientes? Eu estou te dando receitas fáceis para você não perder muito tempo, beleza? Vamos pegar os nossos filés? Vamos colocar num bol para a gente fazer esse tempero aqui. Não vou utilizar limão. Se você quiser, você pode fazer esse tempero, limão ou alaranja. É muito dez. Pode preparar da maneira que você quiser, tá? Vamos colocar o sal. Salzinho a gente vira aqui. Opa! Eu estou utilizando, claro, não preciso nem te falar, né? Frangos da Belo Alimentos. Quando for pensar em frango, gente, não vá para outra marca, não. Vá para Belo Alimentos que tem qualidade e tem bom preço. E é uma empresa totalmente sul-mato-grossense. Eu valorizo muito esse item também, tá? Vamos lá. E aqui no Mr. Júnior tem Belo, gente. Tem ali no açougue, você pede os filés e você pode pedir a coxa sobre coxa. Resfriado para levar e preparar na hora em casa. Beleza? Colocado o sal. Não vai esquecer. Hoje tem dica aí para você, para você arrumar aquela mesa bonita com a Daiane. Não vai esquecer. Daqui a pouquinho eu chamo ela aqui. Vamos lá. Um pouquinho de açafrão. Aqui não é muito, não. Eu quero só dar um colorido no frango. Uma pimentinha do reino. Esses itens, pimenta do reino, sal, eu quero deixar para você fazer a seu gosto, tá? Olha aí. Aqui está no jeito, ali ela vai soltar. Temperou bonitinho. A panelinha está quente. Sabe aquela dica que eu sempre dou? Põe a mão aqui. Se esquentou a mão, está pronta para fritar. Eu vou até aumentar um pouquinho, porque eu quero essa panela trabalhando bem trabalhada. Um pouquinho de azeite de oliva. Não precisa colocar muito, não. Unta a panela aqui assim. E já vamos colocar para trabalhar. Ô, panelinha maravilhosa. Está colocado, está no jeito. Ó, vem chegando a hora de você dar uma olhada. Ô, maravilha. Bem encostadinho, bem dourado. Aqui, como eu virei agora, eu vou colocar a cebola para trabalhar junto com o frango. Claro, colocar um pouquinho de água, para ela dar uma ajuda. Vai soltar a cor do açafrão. Se você quiser colocar junto com a cebola aqui, um ramo de alecrim, é que eu vou colocar o alecrim na carne. Você pode, para sentir o sabor, para ter o sabor dessa iguaria que você quiser colocar. Está liberado, pode fazer. Gente, aqui, ó, é uma passada na cebola, ela não pode... Ela não pode torrar, tem que ficar legal o açafrão soltar a cor nela. Quando você observar, você já pode tirar. E é o momento da gente tirar. Vamos lá. E o segredinho desse filé aqui, ele está douradinho por fora, mas tem que ter uma suculência na parte de dentro, né, gente? Olha só. Aí aqui você conclui com a cebola, aqui está preparado, só colocar o arroz para manter, você já monta um prato, né? Mas eu vou fazer isso no final para vocês. Vou tirar bem a cebola aqui, tá? Vou voltar ela para cá. Vamos ligar de novo. Gente, muito simples. Para finalizar aqui esse, um pouquinho de azeite de oliva. E estou colocando os tomatinhos aqui, vou dar uma salteadinha neles. Vou para os comerciais e volto para concluir essa parte da nossa receita. Vamos sair daí. Olha, nós estamos de volta. Eu tenho duas receitas para você de acompanhamento. Eu tenho filé, franguinho já está pronto. Eu já vou montar o meu prato, tá? Vou fazer essa montagem aqui. Aqui está pronto, né, gente? Para que você possa ver. Vamos lá, vamos começar isso? Aqui eu estou pegando o meu arroz piamontês. Olha só. Não precisa colocar uma quantidade muito grande. Arruma ele com a colher. Bem bonitinho. Pega um dos filés com bastante talento. Coloca ele do ladinho aqui. Cebola. Gente, não precisa colocar um prato muito cheio, né? Coloca um prato assim. Aí. E vou colocar aqui para dar uma embelezada. Um raminho de alecrim. Olha que prato bonito. Eu fiz uma montagem simples. E quem vai dar dica para você de mesa posta, da beleza da mesa, é a Daiane. Aí ela capricha, gente. Eu gosto demais. Oi, Daiane. Oi, meninas. Tudo bem? Prazer. Me chamo Daiane. Tem um Insta chamado Dicas da Da. E vou mostrar um pouquinho para vocês sobre mesa posta. Uma mesa posta para o dia dos namorados. Agora para a gente poder comemorar e não deixar essa data passar em branco. Bora lá aprender um pouquinho dos passo a passo de uma mesa simples, cheia de afeto e carinho. Aqui tem uma base de MPF. Que aí você vem aqui, puxa assim, ó. Envolve a capinha e tá pronto o seu suplá para essa noite. Vamos lá então pegar o nosso prato. Você escolhe o prato que você mais gostar. Eu amo vermelho e eu acho que tem tudo a ver com essa data. Então eu escolhi dois pratos fáceis, lindos, no tom de vermelho. Olha que lindo, meninas. Colocar aqui e o outro aqui. Você também pode estar utilizando o guardanapo de tecido com porta guardanapo lindo que você tem por aí. Ou se você quiser deixar aquela mesa mais descontraída, você também pode estar utilizando o guardanapo de papel. Eu uso muito o guardanapo de papel aqui em casa e fica lindo, dá para você receber amigos. Isso fica tão agradável quanto. Então hoje eu vou estar utilizando o guardanapo de tecido. Esse daqui meu é de algodão com gripe pier. Eu dobrei ele. Gosto de deixar ele dessa forma. E é assim, em cima do prato. Para quem não gosta, pode também estar utilizando aqui. Só que como a minha mesa é um pouquinho menor, eu vou deixar ele dentro do prato. Dessa forma aqui, tá? O guardanapo de papel a gente não vai estar utilizando hoje. Eu deixei mais para demonstrar para vocês. Aqui também eu vou fazer a mesma forma. Tem vários tipos de desenhos, dobraduras, que você também pode estar fazendo com o guardanapo, tá? Vou colocar aqui. Ah, então tá. Vamos utilizar então as taças. Hoje eu vou estar utilizando duas taças de vinho. Sempre o do lado direito, na ponta da faca. Vou colocar aqui para vocês os talheres também. Ou pidei por talheres mais neutros, né? Para deixar mais colorido mesmo na mesa. Então a faca é do lado direito, o garfo do lado esquerdo. Esse daqui também é da mesma forma. Vou colocar aqui no cantinho. E as taças na ponta da faca, tá? Então eu tenho algumas opções de arranjo. Para ficar mais simples, rápido e por conta de tudo isso, sempre temos umas florzinhas artificiais dentro de casa. Hoje eu vou estar usando as vermelhas. Olha que lindo que ficou o arranjo. Ah, eu não tenho flor, não vou poder sair. Dá aí, me dá uma outra opção. Algum detalhe que você pode colocar na mesa. Eu estou usando aqui um vasinho solitário com alguns balõezinhos de love na ponta. Dá aí, me arruma um arranjo mais rápido, mais fácil. Gente, isso daqui era uma garrafinha de leite de coco. Coloquei um fitilho na ponta, uma florzinha só na ponta. Olha como que fica lindo também. Eu vou estar utilizando esse porque eu tenho acesso e ficou legal e tenho aqui em casa. Ah, então agora a gente vai para o próximo passo que seriam as velas. Eu tenho um cacho de sal pequeno. Ou se você preferir, eu quero fazer aquela mesa linda de dia dos namorados. Olha que lindo os nossos cacho de sal, as nossas velas. No caso, eu posso estar colocando tanto aqui na frente, abrindo um espacinho e colocando aqui na frente dos dois. Ou colocando aqui na lateral. Ah, eu não gosto de estar com a vela na frente, eu estou conversando com ele. Prefiro que a vela fique aqui ao lado. Então vamos colocar a vela aqui ao lado. Então aqui, eu vou colocar as duas velas nas pontas e o abrindo no meio. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma mesa simples, super afetiva, que com certeza tem muito amor envolvido. Eu gosto de mesas práticas, para que você que está aí do outro lado possa reproduzir. Essas e outras dicas tem no meu Insta, que é Dicas Dadai. Sempre eu posto receitinhas e mesa posta também. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Daiane, que mesa linda! Como que você consegue fazer com o que tem em casa, né? Está a dica aí para a minha dona de casa. Usa os utensílios que você tem. Gente, sabe o que eu fico, assim, querendo falar para vocês e eu quero falar e vou te falar? Pega aquela louça que você fica guardando para quê? Para quem? Tira de dentro do armário, minha amiga. Arruma aquela toalha que você está dobrada ali faz cinco anos. Coloca na mesa, aproveita as coisas que você tem, tira o teu melhor talher para usar no dia a dia. Pelo amor de Deus! Por Deus do céu! Aproveita que a nossa vida é curta, o tempo passa muito rápido e vai ficar para quem, né? Tem muita gente que guarda as coisas. Mas aí, dá o exemplo que a Daiane deu. Mesa bonita, mesa montada. Ó, Daiane, obrigado pelo carinho conosco e com nossos telespectadores, que eu vejo que você faz as coisas com muito amor. Fica muito bonito. Muito obrigado. Daiane, agora eu vou provar. Pena que você não está aqui, né? Não é verdade? Pena que você está em casa, fez a montagem e mandou para a gente. Muito dez. Vamos provar, gente? Vamos lá? Eu tenho filé para fazer ainda. Fiz primeiro aqui, tem que comer na hora. Porque proteína você já viu. Olha só. Olha só. Lá vai. Minha nossa. Ó. Olha aqui assim, ó. Olha. Gente, é o jantar perfeito para a amada ou para o amado. Está muito gostoso. Siga as instruções que dá certo. Já já eu faço o filé na panelinha que eu fiz o frango. Não lavei, não. Você vai gostar. Estou indo para os comerciais. Estou de volta rapidamente, diretamente, do supermercado Mr. Junior. Já volto. Nós estamos de volta diretamente do supermercado Mr. Junior, do São Conrado. Tem três lojas para você ir. Tem lá no Estrela do Sul e tem no Nova Lima. Você que mora nas imediações aí, procure as suas ofertas, que sempre tem qualidade no que vende, gente. É supermercado Mr. Junior. E aqui eu tenho observado as pessoas na fila para a compra da carne, tudo dentro de umas normas de segurança. Eles prezam por isso aqui. O distanciamento, as máscaras. Gente, eu vou te pedir. Eu vejo muita gente sem máscara. Coloque as suas máscaras, não custa nada. Faz isso, tá? Eu estou trabalhando aqui, mas estou no isolamento. Estou bem seguro, bem tranquilo. Mas quando eu termino o assunto, eu visto a minha máscara e saio. Beleza? A panelinha está no fogo. Tenho aqui dois filés. Já vou preparar para você. Filé, gente, você vai cortar ele. Olha a grossura, tá? Aqui é o meio do filé. Vai fazer isso com as mãos para dar uma ajeitada e vai ajeitar ele assim. Está pronto para ir para a panela. Eu não vou temperar. Vou temperar ele aqui. Olha só. Azeite de oliva. A panelinha que eu fritei o frango, tá, gente? Um pouquinho de manteiga. Vamos trabalhar o filé, minha amiga. Olha aí. Deixa a manteiguinha derreter. E já vem com o filé mignon aqui, ó. Aqui, gente, eu vou deixar ele, vou deixar selar bem, mas eu vou complementar, que não tem mistério. Olha só o filézinho aqui. É aqui, gente, ó. Prontinho. Os alhos, você amassa os alhos e coloca ele aqui. Se quiser colocar com casca, não vejo problema nenhum. Raminho de alecrim, para dar aquele aroma. Pimentinha do reino, primeiramente desse lado. E agora, o sal. Opa, não tem problema não. Caiu um pouquinho aqui. Aqui, gente, eu vou deixar selar bem, não tem mistério. Com os ingredientes que eu coloquei, já vou tirar e já vou montar o prato com o nosso arroz Piemontês. Você vai ter dois pratos à sua disposição. Um eu já fiz. Agora vem o filé para você. Aí já colocamos o arrozinho Piemontês, já estou fazendo a montagem do segundo prato, para você que está nos assistindo. Vamos colocar o filé, gente. Eu gosto ele mal passado por dentro. Eu gosto ele quase ao ponto. Eu gosto dele legalzinho. Aqui eu já tirei os raminhos, aqui eu tirei os raminhos que estão bem tostados. Eu vou colocar os alhos aqui por cima, pelas laterais. Vai colocando os alhos aqui, para ficar bonito. E decora com aqueles tomatinhos que são tão bonitos. Olha só, o arroz você dá uma arrumada. Mão de cozinheira é isso, você pode ajeitar. Olha que prato delicado. Eu vou colocar um champignonzinho em cima do meu arroz. Em cima para embelezar. Ficaram bonitos os dois pratos, né? Duas opções, frango e filé. Você que faz a mesa de hoje com as dicas da Daiane. E vamos lá, eu vou provar, gente. Não vou deixar passar, não. É rapidão, maciez do filé. Piada. Eu gosto dele mal passado, como está aqui. Olha só. Vou pôr um pouquinho do arroz. Olha só. Uhul, delapa, hein? Gente, tempero na manteiga, do jeitinho que eu fiz, dá muito certo. Lembrando você, está fácil de comprar hoje aqui no supermercado do Mr. Júnior, hein? Hoje é a sexta da carne, gente. Vem pra cá. Vem pra cá rapidamente. Tem também frutas, verduras e legumes. Quero falar um pouquinho da padaria do supermercado do Mr. Júnior. Então, finaliza essa festa de hoje com categoria. Olha só. Gente, aqui nós temos os tartelês de morango. Tartelê de uva. Já pensou essa beleza aqui na sua mesa, finalizando esse jantar que eu te indiquei? Vai ser um sucesso, gente. Olha o brigadeirão. Olha só. Brigadeiro de colher. Olha aí. Está completo. Sem falar na grande variedade de tortas que você tem aqui, gente, pra servir nessa noite muito importante. Além disso que eu te mostrei, uma grande variedade de cupcakes, tortas e bolos. Faz a festa completa hoje já. Não se esqueça, tem aniversário na família. Supermercado Mr. Júnior é teu parceiro aqui na padaria. Gente, tem tudo pra você. Inclusive os salgadinhos. Feliz dia dos namorados e Deus abençoe tua casa. Tá bom? É o que eu desejo nesse dia de hoje. Eu continuo comendo. Tchau, gente. Bom final de semana. Fiquem com as imagens aqui do Mr. Júnior.